Tômate um respiro. É hora de um café espiritual com o Obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga abundantemente. Estamos aqui com o nosso café espiritual, nossa meditação diária da Palavra de Deus. É importante que você compartilhe com seus amigos e familiares estes mensagens que são para o nosso alimento espiritual, para sustentar, fortalecer nossa fé. Verifique que palavra maravilhosa que diz Pedro em sua primeira epístola. Ele diz, Porque os olhos do Senhor estão sobre os rostos e seus ouvidos atentos às suas orações. Pero o rostro do Senhor está contra aqueles que fazem o mal. Amiga minha, amigo meu, preste atenção. Aqui diz-se que os olhos do Senhor estão sobre os rostos. Pero o que sabe, você pergunte, pero o Bispo, Quem é o rosto? Quem é o rosto se todos nós outros fazemos, todos pecamos, todos nos equivocamos? É verdade. Não há ninguém que seja perfeito, não há ninguém neste mundo que não se equivoque, que não cometa errores. Sem embargo, rosto é aquele que vive por la fé em Jesus Cristo. Porque foi através do sacrifício que Jesus realizou em la cruz, derramando-se o sangue preciosa para salvar-nos que somos rostificados. Quando ponemos nossa fé em Jesus, quando creemos em Ele, quando praticamos Sua palavra, nós outros nos tornamos rostos. rosto não é aquele que vive por la fé em uma religião, em uma tradição religiosa, uma filosofia de vida, não. Rosto é aquele que vive por la fé em Jesus, aquele que obedece, que pratica Sua palavra. Jesus é o verbo, que se isso carne e vino a este mundo. Jesus é a palavra. Jesus é a vida. Tener fé em Jesus, vivir por la fé em Jesus, és obedecer, praticar Sua palavra. Por suposto que isso exige renúncia, exige sacrifício, porque el reino de Deus se conquista com sacrifício, com esforço. Hay muchas personas que querem conquistar una vida plena, una vida próspera, una vida feliz, una vida de éxito en este mundo, muitos querem las bendiciones de Deus, pero no querem sacrificar, no querem renunciar, querem vivir a Sua manera, querem hacer lo que les da la gana, no querem seguir la orientación de la palabra de Dios. Y por eso hay tantas personas que dicen creer en Dios, que son cristianos, digamos así, pero la vida está una vida de fracassos, una vida de misérias, de problemas, de frustraciones, personas que no avanzan, no progressan. Por qué? Porque no toman en serio la palabra de Dios, no quieren renunciar, no quieren sacrificar. Y es con sacrificio que nosotros podemos seguir la palabra de Dios, cuando uno renuncia a su propia vida, nega a sí mismo, cuando la persona nega los impulsos de la carne, la persona somete su vida a la voluntad de Dios, vive una vida por la fe, es de ser una vida de sacrificio, de renuncias, de obediência, de sumisión a la palabra de Dios. Si usted, amigo mío, amigo mío, somete su vida a Dios, si usted, verdaderamente, se entrega a Ele, si usted es una persona sincera en su fe, practicante de la palabra de Dios, usted puede estar seguro que no habrá ningún mal, ningún mal, ningún problema, ningún demónio, ningún diablo que pueda levantarse en su contra y destruir su vida. Aunque usted pase por luchas, aunque usted enfrente luchas, pero en todas las luchas usted obtendrá la victoria, usted vencerá, porque Dios es fiel y Dios bendice a aquellos que son fieles a Él, a aquellos que verdaderamente son fieles, no apenas ojentes, sino practicantes de su palabra. Y Él sigue diciendo aquí que sus oídos están atentos a sus oraciones. en el momento en el momento en que usted ora, en el momento en que usted clama, en que usted invoca el nombre de Jesús, Dios inclina sus oídos, Dios escuche a su clamor para manifestarse en su vida. Amiga mi, amigo mío, usted es la persona quien decide el rumbo de su vida. usted no nació con su destino marcado, traçado, determinado. No, usted marca su propio destino. Usted edifica, usted construye su propio destino dependiendo de las actitudes que usted tome en esta vida. Porque si usted toma actitudes de fé, de fidelidad, de obediiencia a la palabra de Dios, los ojos del Señor estarán siempre sobre su vida y sus oídos atentos a su oración, a su clamor, a su súplica para responderle, para cambiar su vida, para darle la victoria sobre todas las luchas que vengan. Usted puede ser un vencedor. Por la fe, su vida cambiará en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Amanhã, regressamos aquí con todos ustedes. Hasta mañana. Que estén bien.